Esse cara aqui é o Moisés Caicedo, volante equatoriano e que custou 130 milhões de euros para o Chelsea. Esse aqui do lado dele é o Enzo Fernandes, que foi contratado na mesma janela por 120 milhões de euros. Aliás, contando com outros jovens, o Chelsea torrou papo de 5 bilhões de reais em uma janela só. E tudo isso graças a esse tiozinho aqui, o Todd Boyle, americano, dono do Chelsea. Mas por que eu tô falando o bolso fundo de um bilionário? É porque ele considera isso um bom investimento, assim como vários outros caras que também são donos de clubes da Premier League. Essa onda de venda e compra de clube na Inglaterra não é nova, e chegou até no Brasil nos últimos anos. Mas tem uma liga na Europa, talvez a melhor depois da Premier League, que isso não acontece. E me fez perguntar, por que nenhum bilionário tentou comprar o Bar de Munique, por exemplo? Um dos clubes mais vencedores da Europa. A história por trás disso tem a ver com uma cultura enraizada no futebol alemão, que provocou protestos bizarros e já foi até responsável por frear um dos planos do Florentino Pérez. Então fica um tempinho aí pra entender isso ponto a ponto. Bom, como a gente vai falar de futebol alemão, já vou abrir uma Aizema aqui. A Aizema é parceira do Peleja e recomenda você assistir esse vídeo no 1x, que é na velocidade que a vida acontece. A história é um pouco complexa, mas tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade que merece uma cerveja de qualidade. Então bora ativar o modo Aizen? Aprecie com moderação. Bom, vamos lá. Pra entender por que ninguém tenta comprar o Bar de Munique, a gente precisa entender primeiro a regra do 50 mais 1, uma das mais importantes e tradicionais do futebol alemão. Presta atenção aqui. Em setembro de 2022, o grupo americano 777 Partners aceitou a compra de 70% da SAF do Vasco. Ou seja, a partir daquele momento, os sócios do clube só teriam direito a 30% do futebol. O que efetivamente representa é que a palavra final em qualquer decisão é da iniciativa privada e não dos sócios e torcedores. Pensando nisso, a Bundesliga criou a regra do 50 mais 1. Pra captar a grana do mercado, os clubes de futebol podem vender ações pra empresas ou pessoas, mas os sócios do clube sempre tem que ser dono de pelo menos 50% mais uma delas. E presta atenção, não é 51%, porque isso pode representar mais ações. Basta apenas uma a mais do que os 50% pra que as associações sempre tenham a palavra final nas decisões. Hoje, o Bar de Munique tem mais donos. Os sócios são proprietários de cerca de 75% do clube, bem mais do que os 50% previsto na regra. E o resto é dividido entre empresas parceiras. Ou seja, mesmo que um bilionário, assim como essas empresas, investissem em um clube alemão, eles nunca teriam o controle ou a atenção que teriam sendo donos de um clube na Inglaterra, por exemplo. Mas como toda regra tem uma exceção, aí vai uma história curiosa sobre essa. Você que já conhece bem o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, deve saber que ele faz parte de uma rede de clubes da marca de energéticos pelo mundo, e que um deles joga na Bundesliga. Em 2009, a Red Bull comprou um clube da 5ª divisão alemã, mas tecnicamente só 49,9%. O resto, assim como manda a regra, era dos associados. A questão é que, enquanto um clube como o Borussia Dortmund tem cerca de 190 mil associados, o RB Leipzig tinha 17. E detalhe, todos funcionários da Red Bull. Por causa disso, coisas como a mudança do nome, das cores e até do escudo foram aprovadas por aclamação por todos os sócios envolvidos ali no clube. E a mudança do nome, aliás, teve que aproveitar a brecha de uma outra regra. Lá, é proibido colocar o nome de uma marca no clube. Tanto que o RB Leipzig, na verdade, se chama Hasenball Sport Leipzig, que na tradução significa algo do tipo esporte com bola na grama, só pra ter as iniciais iguais à da empresa. Claro que essas táticas e técnicas pra burlar as regras não passaram em branco, e algumas torcidas que lutam pela tradição do futebol alemão fizeram protestos bizarros contra o RB Leipzig. Tipo boicotando jogos no estádio deles, e chegando até a jogar a cabeça inteira de um touro no gramado durante uma partida em Dresden, que mostra como os caras levam essas paradas bem a sério por lá. Em 2020, a regra do 50 mais 1 ganhou destaque na imprensa internacional por ser um dos motivos que impediu os clubes alemães a se associarem à Superliga Europeia, por exemplo. Enquanto torcedores de clubes ingleses tiveram que ir pras ruas pra pedir que os donos dos seus clubes voltassem atrás na decisão, na Alemanha, uma proposta dessa teria que ser aprovada pelos fãs antes de sequer ser considerada pelos clubes, o que nem chegou a vê-los no dia por lá. Se você fazia ideia da existência dessa regra, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.